Há três critérios usados no reconhecimento da paternidade ou maternidade. O legal, que é o do registro civil, o biológico e o afetivo, que se constrói com a convivência cotidiana entre pais e filhos. Nas TJ, os ministros reconheceram a paternidade afetiva mesmo após a morte do pai. A decisão foi da terceira turma, que analisou um recurso de uma família carioca. A defesa alegou que reconhecer a paternidade afetiva após a morte seria impossível. O casal vivia em união estável. A mulher, de forma independente, decidiu adotar uma criança. O homem também assumiu a adoção, mas não chegou a procurar um cartório para fazer o registro da criança. Mesmo assim, declarava a responsabilidade do menor no imposto de renda e, inclusive, deu o sobrenome dele à criança. Depois da morte do suposto pai, o filho, já adulto, procurou a justiça pedindo o reconhecimento da paternidade afetiva para que ele tivesse direito à herança. Os ministros do STJ mantiveram a decisão da justiça fluminense e reconheceram a paternidade afetiva. O relator do processo, o ministro Vilas Boas Cueva, citou as provas do caso como bilhetes do pai para o filho e matérias jornalísticas de colunas sociais sobre festas de aniversário da criança, sempre com a participação do pai adotivo, além dos registros oficiais da Receita Federal. Para o relator, os laços de parentesco ficaram bem evidentes. Este advogado explica que os casos de reconhecimento de paternidade podem variar. Para que a filiação afetiva seja reconhecida pela justiça, é preciso que alguns critérios sejam obedecidos. São objetivos e subjetivos. O objetivo são as provas. O subjetivo é a demonstração de afinidade, de criação. Então, aquilo que você não consegue provar via documental, e sim via testemunhal, você vai ter que comprovar via outros fatos, aquela relação de afetividade e de vontade do pai em criar aquela criança, aquela que vai ser reconhecida como filho.